Tô com o tesão de urso, tô com o tesão de urso, tô com o tesão de urso DJWG O que é isso? É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tô com o tesão de urso, tô com o tesão de urso, tô com o tesão de urso DJWG E meu jadeiro MOP! Bem! 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 Fica de 4 pro buco, buco, buco Fica de 4 pro buco, buco Fica de 4 pro buco Deixa a cultura saaltung Baita, sai do tipo A gente vê E o mundo tem nada Faça a casa do riso Resposta a traga Acabou Acabou Perdao Ver A opinadora Cabe o curto Para adorar Fique de 4 Fique de 4 Fique de 4 Fique de 4 Transcrição e Legendas Pedro Negri